É isso mesmo. Só para contextualizar, a Enel possui em torno de 265 mil clientes cadastrados na tarifa social, onde eles têm benefício de até 65% de desconto na tarifa. Um ponto importante também comentar é que no ano de 2020, a gente em parceria com o governo do Estado, a gente cadastrou proativamente 65 mil clientes no programa. Ou seja, 65 mil clientes que receberam esse benefício de desconto na conta de energia. Outro ponto importante é que no ano de 2020, a Enel proibiu o corte de fornecimento para clientes cadastrados no baixa renda e também descadastramento de clientes que não estão atualizados no Cade Único. Agora para 2021, o que é importante para os nossos consumidores? Ficarem atentos sobre a inadimplência. A Enel tem uma facilidade para fazer o parcelamento, então para 2021 já se inicia a suspensão de corte, já inicia os cortes da tarifa baixa renda, dos clientes cadastrados em baixa renda. E um ponto importante é, os clientes que não realizaram a sua atualização no Cade Único nos últimos dois anos ou que mudaram desse endereço, eles precisam comparecer ao CRAS, na localidade mais próxima, e fazer essa atualização. Com essa atualização, o cliente ele mantém com benefício da tarifa social do baixa renda, né? Então uma vez feita essa atualização no CRAS, ele retorna a Enel, procura a Enel, que a Enel volta a cadastrá-los no benefício do baixa renda e com isso continua com desconto. Você falou para a gente que tem 65 mil usuários que estão nesse cadastro do baixa renda hoje. E as pessoas que estão assistindo e queiram fazer parte, quais são os pré-requisitos? Mariana, atualmente a gente tem 265 mil clientes hoje cadastrados no benefício baixa renda. Esse ano, ano passado, a gente cadastrou proativamente 65 mil. Ou seja, a gente verificou os clientes que estão, que tem o benefício no cadastro único do governo e que são clientes da Enel como titular. Então um ponto muito importante é, se você reside e não é o titular da conta, mas tem o benefício do cadastro único, procure a Enel para transferir a titularidade colocando a conta no seu nome, para que assim você possa ter o benefício. Então uma vez a gente identifica que o cliente, ele é o titular da conta, ele tem o benefício do cadastro único e a gente cadastra ele com a tarifa social. Rúzio, para a gente encerrar, vamos resumir para o nosso telespectador, aquele que já está inscrito no programa, o que fazer para atualizar os dados, para continuar recebendo benefício. Lembrando que quem não fizer poderá ter o benefício cortado. Exatamente. É obrigatório pelo governo federal que o cliente tenha que fazer, a cada dois anos, a sua atualização no CRAS. Então é importante que o cliente, se ele não fez o recadastramento nos últimos dois anos, ou mudou de endereço, que ele procure o CRAS na sua localidade, leve toda a documentação e realize a atualização no centro de referência à assistência social. Ele fazendo essa atualização, ele retorna num ponto de atendimento da Enel e a gente cadastra os clientes nesse benefício. Ok, Roosevelt, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Balanço Geral Manhã, trazendo essas dicas para os nossos telespectadores.